Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de balanço de leituras feitas durante o ano, aí completamos mais um ano, na primeira vez, no primeiro ano completo aqui no YouTube, aquilo que eu li, um rápido comentário, a maioria dos vídeos provavelmente já está no canal, eu acho que já coloquei todos no canal, então, tiver algum interesse em saber sobre a leitura, para mais a fundo, os vídeos já estão aí no canal, o canal não tem muitos vídeos, então é facinho de achar. Assim, não está em ordem, eu fui pegando os livros que eu li, então, na maneira que eu vou pegando aqui, eu vou comentando, não há ordem específica de leitura, que eu li lá de janeiro a dezembro. Por exemplo, aqui eu tenho um box da Ilda Hust, e esse ano a gente leu Com Meus Olhos de Cão e o Caderno Rosa de Lori Lamb. São dois textos ali diferentões, como Os Olhos de Cão tem aquele fluxo de consciência que a gente conhece em Ilda Hust e o Caderno Rosa de Lori Lamb. Apesar dessa crosta toda envolvida naquele tema bem polêmico, para quem já leu, sabe qual o tema que é, os assuntos ali por baixo tem tudo em volta, tudo assim, gira em torno do que a Ilda Hust passou, principalmente das motivações para escrever um texto igual o Caderno Rosa de Lori Lamb. Depois vocês confiram lá um vídeo que eu complemento mais um pouco. Também li nesse ano, também, assim, na pegada aí das adaptações, eu li um livro do Maurice Leblanc, foi o Arseno Lupano, Ladrão de Casacas, livro de contos bacana, interessante, que vai ali basear a primeira temporada da série, né? Deu um boom aí na Netflix, se eu não me engano. Então, para as pessoas que confiram lá, comentei, achei bacaninha, né? Tem muitos livros do Lupin, mas eu sou do sequência. Lido também no ano e foi uma leitura muito boa. Eu me surpreendi bastante com esse livro. É o Angústia, do Graciliano Ramos. Para quem já leu São Bernardo, para quem já leu Vidas Secas, quando pega esse livro aqui, é diferentão. É um livro recheado de, como o título diz, de angústias, lamentações, de um personagem que só reclama e volta aqui no pensamento, né? Enfim, a gente leu lá no grupo Lendo Literatura Brasileira, depois vocês confiram lá o vídeo. De início, não sei se eu já leio os demais, a Jogos Vorazes, né, da Suzanne Collins. Só tinha assistido aos filmes, nunca tinha parado para assistir, ou, para assistir não, para ler, né, o livro em si. Lido, gostei, bacaninha, achei bacana, né, legal. Não sei, vamos ver se eu crio coragem para ler os demais, né? Outro livro que eu gostei muito, que eu demorei um pouquinho para ler, mas eu gostei, né, da experiência, foi o Terra Sonâmbula, do Miyakoto. Livro bonito, triste, né, a respeito ali da Moçambique, que ele mora, não sei se eu esqueci. E aqui tem uma história triste, né, carregada ali de desavenças. A própria história do Moçambique em si também, né? Depois vocês confiram lá o vídeo. Último vídeo postado aqui antes desse, se eu não me engano, foi o da Conceição Evaristo, em Submissimas Lágrimas das Mulheres. Livro maravilhoso. Já vou aqui falar também do outro livro maravilhoso que eu li dela, que foi O Becos da Memória. Eu li lá no comecinho do ano, outro livro sensacional. Esse aqui é um livro, é mais um romance mesmo, esse aqui é um livro de contos. Ambos ali conversam sobre a questão de escrevivência, literatura oral e persistência da memória. Depois vocês confiram lá os vídeos. Conceição, gente, é só amor. Falando em literatura escritas por mulheres negras, vale destacar aqui que eu li o Kindred, da Octavia Butler, lá no comecinho do ano. Gostei muito do livro. Eu estava com certa curiosidade para entender o que esse livro era tão ali colocado nessas listas. O povo falava que era muito bom. Então, gostei muito do Kindred. Inclusive, tem um filme com a Janelle Monay, que parece muito isso. Li também aquela coordenação lá de livros feitas pela Djamila Ribeiro, a coleção Feminismo Plurais, o Empoderamento, da Joyce Bert. Livro muito bom, vale a pena ser lido. A coleção inteira é muito formidável. Aos poucos eu vou incrementando aqui a nossa listinha. Ano passado eu já li dois deles, né, que foi O Lugar de Fala e Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. E agora temos aqui O Empoderamento. Outro livro, outra autora, que eu não dava nada, que eu não sabia, simplesmente apostei, falei, vou comprar para ver se é bom, e realmente é muito bom. Foi o quê? O Exu em Nova Iorque, da Cidinha da Silva. Livro de contos formidável. E sim, são contos curtinhos, gente. Contos que vai assim, de uma página a outra. Mas são contos maravilhosos. Gente, dê uma oportunidade para a Cidinha da Silva que você não vai se arrepender. Li também, lá no tablet, eu li o Sérgio Vai à América, do Alexandre Vidal Porto. Do Alexandre Vidal, eu só tinha lido o Cloro, formidável. Muito bom. Esse livro também do Sérgio vai também nessa mesma pegada sobre a questão de sexualidade. Aqui vai entrar um pouquinho da transexualidade. Você vai entendendo por que esse Sérgio Vai à América, do porquê ele tem esse desejo de sair daquela bolha familiar dele. E é muito interessante. Vale muito a pena. Outro autor que eu não conhecia, que assim, me surpreendi, pretendo ler mais coisa, foi o Raymond Carver. Eu li aqui o Shortcuts, né? Cenas da Vida. São contos aqui que assim, à primeira vista, são contos de cenas da vida, como o próprio título diz, né? São pessoas vivendo as suas vidas ali normalmente. Mas são coisinhas, ceninhas que acontecem aqui nesses contos que vão deixar você um pouquinho intrigado sobre o que acontece. Eu comento mais coisas lá no vídeo. Ligia Fagundes Teles, a gente leu lá no Lendo Literatura Brasileira, num grupo que eu participo. Dessa vez a gente leu, pra mim foi uma releitura, obviamente, Verão no Aquário, da Ligia Fagundes Teles. Essa releitura, agora geralmente acompanhada com a galera lá, rendeu também outros pontos de vista que eu não tinha visto. Comento lá no vídeo com vocês. No tablet, eu li o Salém, do Stephen King, segundo livro ali publicado pelo autor. Tem uma pegada meio vampiresca, gostei pra caramba. Tem aquela coisa, né? Demora um pouquinho pra começar, mas depois que engrena o negócio, ó, vai firme. Confira o meu posto no vídeo, tá? Outro livro que eu li no grupo Lendo Literatura Brasileira foi o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro é elogiado do norte ao sudeste do país por motivos óbvios. É um livro muito bom. Tem um tema aqui que é muito preponderante. É o próprio modo que ele coloca essa história aqui. As irmãs, né? Bibiana e Belonísia, que são especiais. Apesar do último capítulo não ter ali, né? Entrada no meu gosto. Mas é questão de gosto. Vale muito a pena ler o Torturado e o quanto representa essa leitura e o quão importante é o tema que ele aborda aqui dentro. Confira lá o vídeo depois. Também um livro que eu demorei pra ler, mas finalmente eu li, foi Deus no Delírio, do Richard Dawkins. Livro muito bom de estudo científico sobre a questão de Deus, fé, religião. Livro muito bom. Mas sim, sempre eu acredito que esse livro aqui não é somente para ateus, mas pra qualquer tipo de pessoa que queira abordar um pouquinho sobre essa... falar, entender um pouquinho sobre o outro ponto de vista. Então, vale muito a pena. E nessa pegada de religiosidade, eu li emprestado o livro do padre, daquele Crer ou Não Crer, do Leandro Karnal com o padre Fábio de Mena. Uma conversa entre os dois também. Interessante o livro, bacaninha. Cada um vai apontar um ponto de vista ali, mas não no intuito de falar que um é mais errado que o outro, mas não. Cada um ali, sua história de vida, entendeu que a felicidade está ou crer ou não crendo em um Deus, em uma religião, enfim. Por aí vai. Lá no comecinho do ano, também postei o vídeo de Helena, também a gente leu, lendo literatura brasileira, livro romanesco, romântico, de Machado de Assis. Para quem já leu ali, Dom Casmurro, Memórias Póstumas, até mesmo Kim Casmurro, quando pega esse livro aqui, é um livro que tem uma pegada mais com um pezinho romântico, bem novela das oito. Bacana, vale muito a pena. Depois vocês confiram lá essa parte romântica de Machado de Assis. O primeiro livro que foi postado, o primeiro vídeo que foi postado no ano, foi um livro que eu me surpreendi, porque eu li ele na virada do ano, de 2020 para 2021, foi o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Me surpreendi, achei bacana. Não assisti ao filme ainda, não sei se eu tenho coragem de assistir aquele filme. Mas o livro é muito bom, muito bom. É uma distopia que vale muito a pena ser lida. Então, se você vê aí na sua frente, pega, leia Anthony Burgess. Também lemos lá no Lendo Literatura Brasileira, o Cabeça de Santo, a Cabeça de Santo da Socorro, a senhora, livro nacional, tem uma pegadinha ali no realismo fantástico, muito bom, livro interessante, vale muito a pena ler, inclusive, eu vou ver se eu consigo uma edição para me ter aqui na minha coleção. Fiz a releitura, faz muito tempo que eu queria releir, fiz com sucesso, da saga, primeira saga, na verdade, do Percy Jackson, li os cinco livros do Percy Jackson, já tem um vídeo para os cinco, comenta um pouquinho, acho que essa altura do campeonato já é impossível quem não conheça essa história do Percy Jackson, vocês confiram lá. Li um Raquel de Queiroz, que fazia tempo que eu não lia, dessa vez foi o As Três Marias, e de interessante, tem uma pegada meio que biográfica aqui dentro desse livro, bacana esse livro, vocês confiram lá um vídeo. Mais um livro do Stephen King, dessa vez lido, foi o volume 1, do Paisagens e Pesadelos e Paisagens Noturnas, alguns contos interessantes, outros nem tanto, vou ver se eu acho o volume 2 para dar sequência nesse livro aqui. Livro de Conta é aquilo, não é todo, ou os contos desse livro aqui vão valer a pena, mas tem um conto aqui que é fantástico, da professora e seus alunos, recomendo para todo mundo ler, pelo menos, esse conto desse livro. Ah, o Agatha Christie do ano foi o Morte no Nilo, dá para sair o filme aí, no ano que vem, 2022, bacana, interessante, ainda não foi um dos meus melhores Agatha Christie, claro que ainda considero um dos melhores o Expresso, o Assassinato no Expresso do Oriente, e não sobrou nenhum, até o próprio Roger Ackroyd também tem um finalzinho ali, bem interessante, mas vale a pena ser lido assim, o Morte no Nilo, vem logo na sequência ali, do Assassinato no Expresso do Oriente, para vocês conferirão lá o vídeo, e no mesmo vídeo, eu comentei o Mistério do Cinco Estrela do Marcos Rei, na coleçãozinha aqui do Vagalume, para quem ali, como eu, estudou, leu esse aqui durante a época da escola, coleção Vagalume, é só amor, tem outros dois aqui do Marcos Rei, vou dar a sequência, esse aqui eu nunca tinha lido, Pegada Infanto Juvenil, aqui bacaninha, e assim, esses livros da coleção Vagalume, para muitos, alguns ali, foram a porta de entrada para o mundo da leitura, enfim, ou a porta de entrada, ou pelo menos ali, mais um gás, no hábito da leitura, li também no tablet, o Corda Bamba, na Corda Bamba, da Kylie Reid, livro interessante, gostei, quero também ter na minha coleção, fazia muito tempo que eu não lhe um livro legal daquele jeito, tem uma pegada também sobre a questão da militância, do que o pensamento branco pensa sobre a questão do negro, ah, estou sendo tão racista quanto se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, vale a pena, para vocês conferirem lá o vídeo, peguei um livro emprestado, chamado Teu Rosto Será o Último, do João Ricardo Pedro, na mesmaquela coleção dos Novíssimos, interessante também, bacaninha, vale a pena ser lido, li também no tablet Candyman, do Cleve Barker, por causa do, saiu o filme, um filme interessante, muito bom, tem uma outra repaginada ali no filme, diferente daquele outro filme que foi lançado ali na década de 80, 90, e o conto também, é um conto, na verdade é uma novela, é bem rapidinho de ser lido, vale muito a pena, vocês confiram lá, outro livro que eu gostei de ler também, apesar de que eu tenha ali umas, um pouco de, de uma opinião crítica a respeito do autor, é o Monteiro Lobato, dessa vez eu li ali o Reinações de Narizinho aqui, eu tenho dois volumes, né, o Reinações de Narizinho porque é aquilo, né, não adianta apenas censurar, a gente tem que ler, olhar com um olhar crítico, isso daqui, ver o que está aqui, entender que isso aqui é fruto de uma obra, né, separar o autor da obra, é difícil, é um processo complicado, mas apesar de ter críticas contra o Monteiro Lobato, é importante ler a sua obra, e tecer ali suas críticas fundamentadas naquilo que você leu. Outro livro que eu gostei de ter lido, não dava nada por esse livro, inclusive, é o Elite da Tropa, né, escrito aqui pelo Luiz Eduardo Soares, André Batista, Rodrigo Pimentel, não assisti o filme, né, não tenho interesse de assistir ao filme, mas é um livro interessante, tem aquela pegada, assim, eu não sou o público-alvo desse livro, mas é interessante, né, a gente ver o que há por trás ali, dessas instituições que são moldadas por esse jogo político, pelas questões raciais, as questões, principalmente, questões sociais, sociais, que há por torno da operacionalização dessas instituições. Se tiver interesse, confira lá o vídeo. Lá, por Lendo Literatura Brasileira, a gente leu um Clarice Lispector e foi o Paixão Segundo GH. Se trata aqui da minha releitura, já li esse livro umas três, quatro vezes, se não me engano, é um livro bacana, interessante, mas é aquela coisa, toda vez que você vai ler esse livro aqui, dependendo do momento que você está da sua vida, você vai tirar aqui alguma coisa interessante a se notar. Depois vocês confiram lá. Li também, eu achei que tinha lido já, mas nunca tinha lido, acho que ia até o final, né, foi o Alice no Pai das Maravilhas do Lewis Carroll, um livro interessante, bacana. Eu fiz um vídeo comentando sobre isso, sobre aquela série Alice in Borderland e as configurações que há na série, que vão aqui resvalar no livro, interessante a pegada que a série deu, vale muito a pena. Li outro livro que eu achei bacana, interessante, No Morri de Amores, eu imaginava que era uma outra pegada, foi O Amante da Margarita Duras, bacana, imerso ali nas, esse livro meio que, quase que autobiográfico, com um pezinho, né, na autobiografia, confira lá o vídeo depois, li mais uma distopia, né, achei bacaninha, não tenho interesse em dar sequência, mas eu achei bacana. No vídeo, eu comentei que ele veio na pegada das distopias ali, adolescentes da década de 2010, só que esse livro aqui, ele foi lançado bem muito antes desses livros, né, foi o doador de memória da Lewis Lowry, ele foi lançado bem assim, bem antes, só que o filme veio durante essa pegada aí de Jogos Vorazes, de Divergente, Maze Runner, e assim por diante. Um Jorge Amado que eu li fazia muito tempo que não estava lendo um Jorge Amado, peguei o primeiro livro para ler de Jorge Amado chamado O País do Carnaval, nessa mediçãozinha velha, livro diferentão, pegada filosófica, né, bem diferente aqui de Jorge Amado que você lê em Gabriela, por exemplo, dando para os seus dois maridos, mas é o Jorge Amado, depois vocês confiram lá o vídeo. outro livro para o Lendo Literatura Brasileira bacana sobre processo de leitura, aprendizado, alfabetização, esse livro me surpreendeu, foi o da O Vôo da Guará Vermelha da Maria Valéria Rezende, livro bacana, bonito de se ver, né, e a gente leu lá, acompanhando as discussões do pessoal, e assim, só tende a acrescentar mais para frente pretendo reler outras coisas da autora, também quem sabe reler esse livro que assim, dá até um aconchego no coração lendo esse livro. Outro livro bacaninha que eu li também em seu, eu li emprestado, foi o Reverendom, do Tolkien, história de um cachorrinho buscando sua identidade, achei bacana, né, uma pegada meio que infantil, mais ou menos, bacaninha também. Outro livro que eu achei bacana foi o William Golding, O Senhor das Moscas, bacana esse livro, gente, uma distopia. Para quem já assistiu Maze Runner, Maze Runner foi baseado basicamente nesse livro aqui, né, são um grupo de garotos que estão ali dentro dessa floresta, eles têm que se arranjar dentro dessa floresta. E aí, tem aqueles que partem para a democracia, tem aqueles outros que não toleram tanta democracia assim. Vocês confirmam lá o vídeo. Um livro especial que eu li esse ano, participei também lá do Lendo Literatura Brasileira, participamos de uma conversa com a autora que eu achei fantástico. Já tem outros livros aqui da autora que eu quero ler também mais para frente, foi o Água de Barrela da Eliana Alves Cruz. Esse livro é muito bom, a autora também simpática, vale muito a pena, preciso conferir lá o vídeo. Nessa mesma pegada, eu li aquele manual, o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Bacana aquele livro, um bem introdutório ali, de você pegar as principais questões sobre o movimento negro e trazer ali para um público que fure a bolha do movimento negro. Não simplesmente um livro que continue dentro, porque o pequeno manual antirracista tem que atingir um público que não seja somente os negros, tem que atingir o público, os diversos, vamos colocar assim. Livro bacana, introdutório, acho que compensa todo mundo ter esse livro. Já outro livro que eu não tive tanto interesse em ler e reler, que demorou, penou um pouquinho, Jesus amado, esse livro não tem fim, olha o tamanho dele, foi O Inverno do Mundo do Ken Follett. Para mim foi A Gota d'Água, não tem interesse em ler o terceiro livro. O livro eu achei muito arrastado e, portanto, eu acho que eu vou parar de ler o Ken Follett. Pelo menos essa trilogia, por aqui tem outros tantos livros do Ken Follett que são menores, talvez eu pegue um menorzinho, que tem um começo, meio e fim do que essas trilogias aqui sem fim. E, por fim, comento aqui dos livros do Augusto Krenak. Eu li os três livros também dentro do grupo Lendo Literatura Brasileira. Foram três livros ali formidáveis. E assim, gente, depois que a gente encara todos esses processos de desmatamento, queimada, enchentes, chuva, que está acontecendo no país e, em detrimento de uma burguesia, vou falar aqui sobre a questão de política, em detrimento de uma burguesia que só lucra e não presta atenção nesse ponto fundamental que é o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, a gente vê que ainda a gente não é nada. E esses livros do Ayrton Krenak são fundamentais para, pelo menos, ter ali uma noção, uma porta de entrada para ter essa noção de que a nossa política, a nossa economia, o nosso bem-estar passa pela manutenção de um ecossistema, de um meio ambiente, de uma fauna, de uma flora bem conservada. Recomendo para todo mundo que leiam Ayrton Krenak. Bom, esse foi o vídeo dos livros que eu li durante o ano. Foram poucos livros. Ano passado eu li bem mais. Esse ano eu li cerca de 45, 46 livros. Em média, teve anos que eu li bem mais que isso. Trabalho, vida, enfim. O mais importante é manter o hábito da leitura. Isso que é sempre bom. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva. Os links dos vídeos estão todos no canal. Pode conferir, assistir, dar um like, se inscreva aí também. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal. Tem vídeo aí toda semana. E até a próxima.